Carlão, mestre, você vê espaço para a Sanepar ir para um processo de privatização como aconteceu com a Sabesp. A Sanepar abriu bem na cotação e chegou a ver o resultado desse último trimestre. Eu não cheguei a ver o resultado. Para mim, todo o setor de saneamento ali ainda está meio embaçado, meio nublado com o marco do saneamento que, assim, tira bastante, se for mantido assim, tira bastante a competitividade das operações públicas e tem aí, as operações privadas ainda nem começaram a, de fato, se movimentar, porque ainda tem insegurança jurídica, o governo, por exemplo, tentou dar para trás com o marco do saneamento. Então, assim, aquilo ali deixa para mim bem nublado. Com relação a dizer se pode ou não pode privatizar, aí, novamente, é uma questão de chute. Não tem como saber. Pode privatizar? Pode. Mas a gente viu, por exemplo, o movimento da Sabesp feito por um governador que é bem na linha mais para a direita, liberal, de querer desestatizar, de querer privatizar. E a gente tem o Zema em Minas Gerais, que tem uma linha bem naquela mesma direção do Tarcísio e resolveu, simplesmente, federalizar as operações. Então, assim, acho que é complicado, hoje em dia, querer fazer a avaliação de para onde pode ir, certo? Especialmente ali com a surpresa do Zema, certo? Que jogou a Semig e Copasa para a federalização. Ou seja, não só vai continuar estatal, como vai continuar estatal federal. O que reduz violentamente, aumenta violentamente o trabalho que tem que ser feito para privatizar. Então, assim, acho que é pouco provável a capacidade que a gente tem de avaliar ali se pode ou não pode ser privatizado, certo? O Taçabesp, mesmo com toda a boa vontade que teve do governo de São Paulo, e mesmo tendo falado desde o começo, em eleição, e blá, 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 que iria ser feito isso, que esse era o projeto do cara, e blá, 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 ainda assim deu trabalho fazer, sabe? Eu acho que para ele foi uma baita vitória, mas deu trabalho de fazer. E aí, então, judicializado é o talo e por aí vai. Então, assim, acho complicado a gente falar de privatização de Sanepar e tal. Acho muito cedo para isso. Tem análise no canal, até acho que é recente. Não vi o resultado último. Aliás, tem análise no trimestre passado. Então, não só tem análise no canal no trimestre passado, como deve ter o comentário do resultado em short e real. Mas eu não estou acompanhando o ativo com relação a preço nem nada. Acho meio nublado ali a questão de ter que lidar com o marco de saneamento e por aí vai.